Gente, olha nós aqui de novo, a gente acabou de jantar, muito bom numa tratoria, agora olha o tamanho dessa porta, que linda, ai meu Deus do céu, olha esse lugar, vamos sair da rua porque a gente vai ser atropelado, o que que é isso? É muito, 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 muito lindo, são quase 8 da noite, é, o céu indo até claro, claro, só depois das 9 começa a escurecer, ai gente, olha que lindo, chama a porta, é muito grande, tudo de pedra, alto demais, Mais ruas, ruas antigas, olha, acho que dá pra comprar doce, aqui é só sorvete, ah, aqui é só sorvete, gente, ai, cada coisa, Esse lugar é lindo, pelo menos essa parte é legal, outra ruazinha, aqui é o grande hotel, Cavul, esse é um grande carro, olha que lindo, gente, esse é um pequeno, pequenino, esse foi um taxi passando uma Mercedes, Olha essa porta, olha o tamanho, tem que ir num carro, baby, ai, olha essa porta, janelas antigas, Mãe dessa janela, um grande, mais carro, deixa eu ver se eu consigo ficar na rua, sim, 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 não me xingue, Ah, um leão, por todo lado tem leão, vou ter que pesquisar isso, gente, porque, que toda a Europa, toda a arquitetura, tem um leão, Não faz, né, então isso foi um pouquinho de sirense do centro, até vocês, tchau,